Me sinto tão só, será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e um perigo que assola você Ó Deus que pode entender o porquê Que me sinto tão só, me sinto tão só Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e um perigo que assola você Ó Deus que pode entender o porquê Que me sinto tão só Como uma gota no oceano eles quase conseguiram o que queria Fizeram me sonhar, me fizeram cair na armadilha Quem diria meu Deus, quem diria logo eu Quais graduada nas malícias da vida Como uma gota no oceano em meia minas e manos Exemplo pra tantos e condenada por ser mais um ser humano É doloroso ter a filha arrancada dos braços no pulso, algema e na mente somente o pecado Me apresentaram o perigo e eu amei de cabeça cara a cara com o inimigo Cumprindo a sentença como uma gota no oceano De joelhos pra Deus e um ortão e uma vela pro santo Colei em bandos que fazem o interior tremendo Fica o crime é podre, mas quem não pode errar é você Uma vez referência pra muitos quase excelência Cês tão maluco porque o justo me cobra a ciência Pra não errar, pra não falhar A cobrança é triplicada como um vírus que infecta o ar Como uma gota no oceano Como uma gota no oceano Cês pensam que batom e saia me arranca indignação Com essa merda de sistema desde a minha infância Que rap pop é o caralho, que poesias felizes Periferia sangra mesmo e olha as cicatrizes Atrizes? Ou melhor, vou dizer quase que puta se prostitui Ao ponto de denegrir a cultura Com músicas vulgares, jackbox de bares Bundas e peitos a morto em auditórios nas tardes De domingo, he he, o povo gosta Como uma gota no oceano, eu sei que é foda He he, eu sei que gosta Como uma gota no oceano, eu sei que é foda Sinto tão só Será que você entende Como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo E o perigo que assola você Ó Deus que pode entender O porquê Que me sinto tão só Me sinto tão só Será que você entende Como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo E o perigo que assola você Ó Deus que pode entender O porquê Que me sinto tão só Quem foi que disse que o erro é desse jeito Se aqui não temos Se os dedos da mão são diferentes Porém no exemplo, parte de nós E a flambela nos joga na rua Ao mesmo amor de Deus Truta vê se não muda a postura Este se esbunda Pelé fazer o que pensa Achar que o rap virou moda E não tem consciência E por na letra o que quer Ofendendo as mulher Idolatrando os boys Nossos alvois Ignorando a fé De quem no corpo Tomeu de ontem renascido Tenta resgatar Pra vez do amor Aqui almas pra Cristo Como uma bota no oceano Caminhei nos vários Mais que obscuros Consolando prantos Embora enfim Minha missão Por aqui jamais omisso O inimigo dos ricos lampião Herói nacional Com requisito marginal Não sei por que tanto Me assemelho Incondicional Mente De repente Semplante cai É triste pleno 2015 Filho matando pai Abram as portas Do inferno Que eu vou descer comigo Uma paz de ágil Pra renascer Almas neto Nem toda vez O céu tá azul Embora cinzento Porém ao contento Me vejo ao sul Ou no centro-oeste Na voz de loucos e loucas Tatuados nos corpos Realidade cruel E nas roupas Como uma gota No oceano No cativeiro Outro refém Outro filho De gerente De banco É foda os cânticos Entupido de sangue E lágrimas Noticiado Como a trilha sonora Das trágicas histórias Aqui Sem final feliz Não fui eu quem quis assim E muito menos Foi você quem quis Será que você entende Como minha mente Reage a isso Meu discurso bandido Nada mais que um ciclo E o perigo Que assola você Oh Deus que pode entender O porquê O porquê Que eu me sinto tão só Me sinto tão só Será que você entende Como minha mente Reage a isso Meu discurso bandido É nada mais que um ciclo E o perigo Que assola você O porquê E o porquê Que eu me sinto tão só Obrigado por assistir.